Tem montanha, tem montanha, chegando Caiu, caiu Ah, não cego Nossa, ficou fria essa para ter Acionou o pau leão Dois fora e um miolo Está aqui embaixo É Tem a miolo, tá? Acordei Fora um O terrorista ganhou Agora que eu ia xingar os caras, cortou meu C Espero que dê mais pontos De 22 Tá ótimo Os caras podiam ter Repostado a D2 Agora tem a D2 Podeu aí Zoieira O jogo é uma saideira Você foi rápido Physics Não rola uma hora, já mintei pra dar conhecida Podeu e falou Entramos mais Sério? Mentira Não, não, é sério Preciso sair Mentira Podeu, podeu Ué, ué, ué Vai voltar Não vai não Deu migué mesmo Vai voltar Só tem 4 amigos online Um que não tá aí? Ele tá aí, ele não saiu do lobby não Tá procurando ali Não, mas é, não sai É, não sai, a gente que tem que tirar É É a bala Não, não, dá gol Ele tá aí, ele vai tomar ban É, eu vou cancelar aqui então Cancelar É da mãe, velho Que cor, né, manso Chama o onk aqui Ah, não falo Bom que eu vou jogar um Oi? Não chama? Ah, eu não Então deixa Eu dormiria Então era isso Ah, bala, bala Jitou, jitou, jitou Pior que eu mandei mensagem pra ele aqui Ele falou que jogou um Ah, então vamos, né Puta, que pariu É, eu não vou jogar um É, eu não vou jogar um Deve ser porque tá brigando com a mulher Ainda pode chegar cansado agora Vai ter que chegar no horário Vai ter que chegar no horário Tem que fazer o bagulho Super ativo Pegar no horário Tem que fazer as coisas Tem que trabalhar É, é difícil Como é que abre a lobby aqui Como assim Criar a lobby é da mesma forma que era antes Não, tô falando da nossa Tem como ver os jogadores Daí tem que criar clã Daí tu consegue ver Acho que cê tá online aqui hein Ou já saiu Ah, já saiu Eita aí, cê tá aí Eita aí, cê tá aí O que que vem aqui? Ó, o baleto subiu de leve Ah, não é, já era nove Ah, já era Antes dessa partida É, tava oito Não, pra mim tava nove Mas tava oito Aqui aparecia oito Na partida Desde a primeira partida Ó, pra mim Estranho E eu não tinha fumado Vou matar esses mosquitos de novo Foda-se Nem aí pra essas gramas Foda-se 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 Let's go. 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 Let's go.